Olá, boa noite meus amigos e amigas, mais uma das nossas lives, hoje dia 8 de outubro, por volta de 18 horas e 45 minutos aqui em Manaus, Major Fábio Rousse, candidato a vereador, número 17.000, e vamos aqui fazer mais uma conversa, mais um bate-papo, acompanhar também as mensagens de vocês, quem estiver me assistindo, por favor, compartilhem, curtam, comentem, divulguem nosso material, nossas lives, para que a gente possa atingir o máximo possível de amigos, amigas, eleitores, apoiadores, pessoas de bem, pessoas patriotas, que vem acompanhando o nosso trabalho, as eleições estão cada vez se aproximando mais, se não me falha a memória, são 39 dias faltando agora, estamos quase entrando na contagem regressiva de um mês, eu sei que tem gente que acha que 39 dias é muito tempo, mas para quem está trabalhando, para quem está fazendo campanha, 39 dias voa, nós estamos o dia todo em eventos, recebendo apoiadores, no comitê, entregando material, adesivando, fui no partido hoje, gravei uma entrevista essa semana, já tenho outras agendas marcadas para a semana que vem, e assim vai, o tempo passa muito rápido, o tempo passa muito rápido, sem falar do trabalho que eu faço de rede social, que é conversando com vocês, lendo as mensagens, comentários, debatendo, explicando, batendo papo, publicando, mostrando sempre diversos conteúdos, está para sair esses dias agora, as minhas publicações com propostas e ideias, em algumas áreas, em alguns campos de atuação, que eu estou trabalhando em particular, e vocês vão receber isso aí, tudo através das redes sociais, facebook, instagram, youtube e whatsapp, então quem estiver me acompanhando aqui, por favor comentem, deixe seu comentário na nossa live, pode fazer sua pergunta, e a gente vai conversando, coloquei aqui uma pauta, um título de debate, a partir de amanhã, dia 9 de outubro, começam as propagandas eleitorais no rádio, na televisão, aquele formato que a gente já conhece, tradicional, para prefeito, propaganda para prefeito, e as propagandas para vereadores, a propaganda para vereador é um pouco diferente, do que ocorreu em 2018, não é aquela coisa de um bloco único, ali por volta do início da noite, 19 horas, como vinha sendo feito tradicionalmente, além das inserções de áreas, para vereador agora, só vão ser inserções de áreas, então o material que eu preparei para vocês, que vocês vão ver, eles vão passar aleatoriamente em blocos de inserção, existe o bloco da manhã, o bloco da tarde, o bloco da noite, para sábado eu estou previsto aparecer no bloco da manhã, eu não tenho como dizer exatamente o horário, porque vai depender de emissora por emissora, isso é dentro da programação da emissora, ela escolhe, ela te encaixa, numa propaganda comercial da emissora, no domingo eu vou aparecer no bloco da tarde, e na segunda-feira eu vou aparecer no bloco da noite, no feriado de segunda-feira, provavelmente em horário nobre ali. O que é que eu fiz de propaganda eleitoral? Eu sei que o pessoal está acostumado a ver aquela coisa do candidato falar, ah, vote em mim, eu sou isso, eu sou aquilo, tudo, uma roupinha bacana, aquele vídeo elaborado, produzido, feito em estúdio, vocês sabem que a minha campanha não é uma campanha comum, uma campanha regular, é uma campanha de rede social, é uma campanha de apoiamento à direita, a candidatos militares, ao presidente Bolsonaro, então eu procurei explorar, trabalhar, dois vídeos que eu fiz com duas lideranças que eu considero, duas lideranças políticas e lideranças militares, comandantes militares que eu conheci ao longo da minha carreira. Fiz um vídeo com o general Girão Monteiro, lá em Brasília, deputado federal pelo estado do Rio Grande do Norte, e com o general de divisão Peternelli, também deputado federal pelo estado de São Paulo. Já publiquei nas minhas redes sociais, vocês já devem ter visto. Só que, lógico, os vídeos que eu publiquei são um pouco maiores, um minuto, dois minutos, tive que enxugar, porque na inserção da propaganda do rádio e da televisão, cada inserção dessa é de 30 segundos. Ainda tem a vinheta do partido, a coligação, dá em torno de 25 segundos por vídeo. Então, está um pouquinho mais enxugado, mas é um vídeo que mostra os generais, deputados, manifestando o apoio deles à minha candidatura, à minha capacidade de trabalho, como, se possível, eleito vereador. E eu preferi fazer esse tipo de material. Por mais que eu perca um pouco na qualidade, do som, da imagem, porque são vídeos feitos pelo celular, mas eu tenho certeza que é um vídeo que tem mais impacto, mais interesse do apoiador, do eleitor, de ver que tem uma liderança, um deputado federal, um general, apoiando a nossa candidatura. É lógico que eu posso falar aqui diversas qualidades, diversas propostas, diversas ideias, como eu venho falando nas lives. Só que eu prefiro, nesse momento, nesse horário nobre de propaganda de televisão, mostrar o apoiamento com essas lideranças, esses parlamentares, deputados federais, na base de governo do Bolsonaro. Dois generais, os únicos generais do Exército, os generais das Forças Armadas, que são parlamentares no Brasil. Nós temos coronéis, temos major, tem capitão, subtenente, deputado federal, deputado estadual, mas general, no Brasil inteiro, somente dois. General Peter Neri, por São Paulo, e general Girão. Ah, sim, desculpa, além do general Mourão, vice-presidente, mas aí já é poder executivo, já é governo federal. Eu digo no poder legislativo, como deputado, senador, deputado estadual, vereador. Não temos generais eleitos. Tivemos, em 2018, esses dois generais, que são lideranças, são profissionais, pessoas da mais alto gabarito, das mais altos tipos. General-geral Monteiro foi comandante aqui da Brigada de Infantaria de Selva, de Boa Vista. Foi comandante do 7º Batalhão de Infantaria de Selva, em Boa Vista. Serviu no primeiro bis aqui em Manaus. Foi instrutor do SIGS, tem o curso de Guerra na Selva. O general Peter Neri, oriundo da Arma de Cavalaria, foi piloto de combate de helicópteros do Exército, comandou lá no Bavex, chegou a general de divisão da Arma de Cavalaria. Então, são apoios que eu recebi na minha campanha de vereador que eu tenho mais alto valor. Então, fiz questão, bati o pé em conversas no partido, em conversas na produtora. Falei, não, eu não vou fazer o material clichê, o material comum. Eu quero esses vídeos, eu quero esse material, eu quero que o meu eleitor, o meu apoiador, entenda o significado disso. Se a pessoa vai gostar ou não, se a qualidade está boa ou não, aí são outros 500. O que vale para mim é mensagem. Propaganda bonitinha, eleitoral, gravatinha, engomadinho, cabelinho pulado. Isso aí, meu amigo, vocês vão ter muita aí. Muitas aí, muitos candidatos prometendo mundos e fundos que ele é, que ele pode, que ele sabe que ele vai resolver o problema do mundo de Manaus. Não, não é isso que eu quero mostrar para vocês, não. Quero mostrar para vocês que nós, candidatos militares, temos esse compromisso com a população desde Brasília, Governo Federal, Câmara dos Deputados, no nível estadual também, temos deputados estaduais também, e agora no nível municipal, na nossa Câmara Municipal de Manaus. Bom, isso que eu queria falar para vocês sobre a propaganda eleitoral na televisão, que começa amanhã. Então, vocês vão, a partir de sábado, me ver. Quem vê a propaganda, eu não sei se eu vou conseguir assistir, porque, como eu falei, o horário é aleatório, a gente tem diversos compromissos. Quem vê, manda o feedback, chega lá, pô, major, gostei, pô, major, não ficou legal, o som está baixo, a imagem está com qualidade ruim. Pode falar, pode trazer o feedback, traz a mensagem para a gente que eu vou absorver. Eu espero que vocês gostem, sinceramente, eu espero que vocês gostem. Tá bom, meus amigos, amigas, apoiadores, eleitores? Agora, meus eleitores, eu não vou falar mais de apoiadores, não, vou falar de eleitores. Nós estamos agora em campanha. Eu sou candidato a vereador, vocês sabem disso. Bom, vamos lá. Vamos ler as nossas mensagens aqui. Estou vendo bastante comentário. Claudio Orma Costa, vamos lá, futuro vereador. Lúcio Oliveira está com a gente, boa noite. Benedita Bente está com a gente também, sempre participando, boa noite. Pessoal do Instagram, meu amigo Figueiredo, Tenente Figueiredo, uma ideia de divulgar um vídeo com o presidente Bolsonaro. É verdade, eu tenho um vídeo com o presidente Bolsonaro quando ele me apoiou em 2018, para deputado estadual, está publicado nas redes sociais. Eu até poderia fazer isso, mesmo dizendo, ou editando, mas eu não acho que ficaria legal, não. É um vídeo de 2018, era outra eleição, era outro contexto. Tenho certeza que se eu tivesse oportunidade de encontrar, de conversar com o presidente Bolsonaro, que atualmente é difícil, afinal de contas, em 2018 ele ainda era um deputado federal, hoje ele é o presidente da república. Tenho certeza que ele faria um vídeo de apoio para mim, como vereador, mas infelizmente eu não tenho, e eu acho que não fica legal, não. Eu uso aqui para botar como recordação, para o pessoal ver, eleição de 2018, o TBT, né, que a gente fala, né, TBT, mas é assim, em termos de usar, em campanha, na televisão, tudo, eu acho que não fica legal, não. Vamos ver aqui, Figueiredo está falando, já viu os vídeos, o Major, excelente ideia, ele falou que já viu os vídeos, é, você viu os vídeos do tamanho cheio, mas agora vai ficar encolhidinho, né, nos 25 segundos, mas a ideia é mesmo, é lógico, tem que enxugar, né, não tem jeito. J. Martins, o Martins, meu amigo, o Tenente Martins, isso aí, Major, acredito que o senhor está igualmente, realmente vindo para ser diferente dos políticos que existem. Não faço questão de ser politicamente correto, fazer aquela mimimi, mimimi, ensaboado, que os políticos aí fazem, eu quero mais é ser diferente mesmo. E vou falar uma coisa para vocês aqui, eu vou aproveitar a oportunidade. A minha vontade, se for permitido, em termos de legislação, sei lá o que, era cumprir o mandato fardado. Eu sei que tem policial militar que cumpre seu mandato de deputado federal, tudo usando farda, lá em São Paulo, lá no Congresso Nacional. O militar do exército, eu já não sei, mas a vontade que eu tenho era essa, é mostrar que a gente não é igual a esse pessoal. Não sou, não faço igual, não sou farinha do mesmo saco. Isso que eu quero mostrar. Vamos ver, vamos ver. Cena dos próximos capítulos. Sheila Lencar também está com a gente, estou aqui acompanhando os comentários. Meire Dutra, boa noite, seja bem-vinda. Diogo Menezes também, boa noite, seja bem-vindo aqui. Figueiredo está com a gente também, já mandou as mensagens. Deixe seu comentário, sua pergunta. Estamos em campanha, o Halisson Lira também está aqui mandando um alô para a gente. E a gente vai fazer a nossa pauta aqui de hoje, a nossa conversa. Bom, outro assunto que eu queria falar com vocês é em relação ao comitê, comitê de campanha. Eu já estou com o meu comitê estabelecido. Lá nós já temos possibilidade de receber vocês, conversar, bater um papo, mostrar propostas. Quem tiver interesse de adesivar o carro, também tem disponível. Receber um material de adesivo, santinho, praguinha de celular, tudo isso a gente já tem uma capacidade, uma possibilidade de distribuir lá. O comitê fica na Rua Pará, no Vieira Alves, é uma localização muito boa, muito acessível, tem como estacionar lá, dá pra entrar com o carro, é uma casa grande. Fica na Rua Pará, número 553, em frente à churrascaria Búfalo, Rancho Búfalo, todo mundo conhece, a Búfalo na Rua Pará. E do lado do restaurante Alentejo, pra quem está subindo a Rua Pará, fica ao lado direito, um muro todo laranja, vai ter um bannerzinho de identificação, esse banner eu não terminei, dá pra terminar essa semana, por algumas questões de pagamento de conta, eu tive que segurar esse material. Mas temos já outros materiais disponíveis e todos são bem-vindos. Lógico, às vezes eu vou estar ausente por algumas agendas externas, mas se possível me manda mensagem, fala que está indo, mas pelo menos 70, 80% do tempo eu estou lá, estou lá no escritório, lá no comitê. então gostaria muito de receber o máximo possível de vocês, meus eleitores, amigos, e bater um papo ali, tomar um café, falar um pouquinho de política, das nossas propostas, ideias, e eu tenho certeza que vai ser um encontro, uma visita muito agradável. Fica ali na Rua Pará, no número 553. Deixa eu ver aqui mais umas mensagens. Dilton Amadeu também, Dilton Amadeu está com a gente. Euclides Luiz, quando você chegar à Câmara, temos um problema antigo em Manaus, que é o Terminal Pesqueiro Público de Manaus. Atualmente, não vemos nenhum vereador atuando nesse assunto. Qual a sua opinião a respeito? No momento, eu não tenho nenhuma opinião. Eu vou procurar, conhecer, visitar, saber mais. No momento, eu não conheço esse Terminal Público Pesqueiro. Se você quiser passar mais alguma informação aí, estamos disponíveis para aprender e debater. Essa semana que vem, que está entrando, eu estou marcando uma visita, uma caminhada ali pelo centro da cidade. Vai ser na quarta-feira pela manhã. Iremos no mercado Adolfo Lisboa, algumas ruas de comércio lá no centro, algumas praças e estaremos por lá. Um evento de aproximadamente umas duas horas ouvindo a população, o comerciante, o trabalhador, lá os feirantes também do mercado Adolfo Lisboa. E esse Terminal Pesqueiro, se ele tiver alguma ligação ou proximidade com aquela região, a gente pode ir lá e visitar também. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, meus amigos e amigas, o meu amigo Euclides, que não se sinta ofendido, eu sou uma pessoa muito transparente. Como diz o ditado, manda real. Eu não estou aqui para enganar, para iludir ninguém. Eu poderia muito bem lhe dar uma resposta clichê. Ah, meu amigo Euclides, com certeza o Terminal é de vital importância na nossa cidade. Nós temos que reativar, valorizar, ampliar e melhorar as condições de trabalho. Isso aí é uma resposta, meu amigo, clichê. Eu prefiro conhecer sobre o assunto, eu prefiro dizer que eu não conheço ainda, não é minha área profissional, eu não sou ligado ao comércio, à atividade primária de pesca, eu sou engenheiro, sou militar, sou servidor público, mas eu concordo da importância que tem o determinado setor em determinada terminal, mas eu não conheço ainda. Então, não se sinto ofendido pela minha sinceridade, mas eu não faço aqui média, não jogo para a torcida. Esses dias um amigo me mandou uma mensagem no WhatsApp, amigo não, um apoiador, um seguidor, uma pessoa que eu não conheço pessoalmente ainda, ele me perguntou o que eu achava a respeito da política de saúde dentária, odontológica para grávidas, pô, legal, com certeza é um assunto muito importante, mas eu não sei nada sobre isso, eu sou engenheiro, não sou médico, não é minha área, tipo que nem o Bolsonaro fala, ele não sabe nada de economia, mas ele está lá, ele sabe escalar o Paulo Guedes e ele vai aprender, vai aprender, vai se situar e vai fazer as coisas da melhor maneira possível, com honestidade, sinceridade, transparência, sem corrupção. É mais ou menos o meu caso, lógico, no âmbito da Câmara Municipal, eu não sei de tudo, eu não sou senhor para todas as respostas, sabe chão, tem todas as soluções para tudo, não, eu sou uma pessoa que está sempre aprendendo, então, não se sinta ofendido, meu amigo, por essa situação. Um abraço aqui também para o meu amigo Major Curvo, aí do Rio de Janeiro, já está na contagem regressiva, né Curvo, vai para onde depois, já sabe, esse dia saiu a relação das vagas da ICM, mas eu não vi não, só vi o pessoal que vai lá para o grupamento lá, pegou falta em Curvo, não vai voltar para o grupamento não, pô. Vamos lá, meus amigos e amigas, prosseguindo aqui, Clivaldo, Clivaldo Souza Oliver, uma bela mensagem, Major, boa noite, temos que renovar essa Câmara Municipal, também acho, a oportunidade agora, renovar. Está satisfeito? Você que está me assistindo, está satisfeito com o trabalho da Câmara? Está se sentindo representado pelos atuais vereadores? Não tem nada contra ninguém ali não, poucos ali eu conheço pessoalmente, pouquíssimos, mas, se não está satisfeito, agora é hora de renovar. Vamos lá, prosseguir a mensagem. pessoas comprometidas com a população, queria ouvir suas propostas em relação aos problemas da cidade e principalmente cobrar do prefeito essas obras sem sentido como a parada de ônibus superfaturada pelo Arthur. Bom, vou dar uma opinião técnica sobre o assunto, obra como você falou, né? Primeiro, é uma das minhas principais bandeiras, as questões de obras. Falei isso na minha entrevista essa semana, lá no portal Amazonas 1. Eu, como engenheiro, tenho total capacidade, tranquilidade de chegar, analisar e entender as prioridades, as questões de obras da cidade de Manaus. Lógico, não sou eu que vou executar, não sou eu que vou gerir, ser um gestor, eu vou ser apenas um fiscal da prefeitura. Só que eu, como técnico, como engenheiro, na questão de fiscalizar questões de obra, eu tenho total capacidade de saber se tem, vamos chamar aqui, boi naquela linha, ou se tem furo naquele, naquela sacola, para um entendedor, a minha palavra basta. Sobre a famosa parada de ônibus da Ponta Negra, supostamente superfaturada, eu vou passar para vocês um outro lado da história. Eu sei que aparentemente um valor de duzentos e tantos mil reais numa parada de ônibus, a princípio é meio exorbitante, parece um absurdo, eu sei, eu não tenho dados sobre essa parada, eu estou falando de maneira geral, genérica, inclusive eu não estou afirmando, eu estou apenas levantando uma hipótese. eu sei que realmente aparentemente é um valor muito caro para uma parada de ônibus, por mais que essa parada tenha lá uns gueri-gueri, um luxo, é uma parada um pouco maior, duzentos e poucos mil reais. Mas, mas, eu como engenheiro, como profissional que executa, que confecciona orçamento de obra pública, uma obra pública, um orçamento, ela tem que seguir diversas diretrizes, determinações do TCU, são amarras naquela, naquele orçamento, planilhas de referência, a famosa planilha do SINAP, ou CICRO, quando é obra de, de, rodoviária, pelo DENIT, são planilhas de referência, de custos, esses custos, essas composições, elas contemplam desde o custo de um prego até aquela contratação do, 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 do peão, do pedreiro, do, do, do ajudante de obra, até do engenheiro, até a locação, até o barracão da obra, tudo isso, ela é contemplada na obra como um todo, inclusive, o famoso BDI, que é a bonificação de despesas indiretas, o lucro, o lucro do empreiteiro, tudo isso é contabilizado, os impostos, os encargos, naquele orçamento, daquela obra, e aquele orçamento, ele vai para uma licitação, e não necessariamente naquela licitação, o preço pode baixar tanto, dependendo da quantidade de empresa, dependendo da complexidade da obra, então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós, como cidadãos, que estamos acostumados a fazer na sobrinha, aqui na nossa casa, na nossa, no condomínio, que gastam valor e tal, é uma obra nossa, particular, privada, de administração direta nossa, no serviço público, não é assim que funciona, a obra, ela precisa ser orçada, através de planilhas, e de regras, e de técnicas, de engenharia, que acabam por, contemplar custos, a mais de uma obra, ah, mas isso não é importante, isso não é necessário, aí são outros 500, o fato é que, quando a gente fala de uma obra pública, a obra como um todo, ela é mais complexa do que uma obrinha, se eu, quero construir, eu, uma parada aqui na frente da minha casa, um telheiro, uma cobertura aqui para a minha garagem, com certeza vai dar, vai ficar bem mais barato do que uma empresa pública fazer isso, por questões de impostos, questões de encargos, questões de orçamento, várias questões, de engenharia, e de administração pública, direta, nas questões de obra, então, não, não sejam assim, totalmente, vou chamar assim, de, leigo, vou falar leigo mesmo, porque a verdade é que o cidadão, o cidadão comum, que não é engenheiro, ele não tem essa visão, porque realmente é uma informação técnica, de simplesmente achar que aquela obra está muito cara e que não dá, que não é bem assim, temos que, para a gente, criticar alguma coisa, a gente tem que conhecer, tem que ter certeza, tem que realmente analisar aquele orçamento, agora, se eu pegar aquele orçamento, eu como engenheiro, vê lá, custo do metro quadrado, do, do metro cúbico de concreto, tantos reais, pô, o valor na praça aqui está menor, ah não, aí tem alguma coisa errada, aí eu estou analisando item por item, aí realmente a obra pode estar superfaturada, mas é isso que eu queria, na verdade a live não é sobre isso, e eu até me estendi um pouquinho a mais sobre isso, mas eu só queria passar para vocês essa impressão, e aí vem a importância da gente ter vereador engenheiro, vou novamente falar nisso, pelo amor de Deus, nós temos 41 vereadores, 41 cadeiras em Manaus, nenhum é engenheiro, hoje, não tem um vereador engenheiro em Manaus, uma cidade de 2 milhões e 200 mil habitantes, sétima maior cidade do Brasil, um distrito industrial aqui puljante, dos maiores do Brasil também, não é desmerecer as outras profissões, de jeito nenhum, até porque na política temos que ter representatividade, pluralidade, temos que procurar ser mais representativos possível, mas não tem nenhum engenheiro, eu tenho certeza que se tivesse um engenheiro civil vereador, e pedisse, requisitasse o orçamento dessa parada de ônibus da prefeitura, ele ia ter condições técnicas de falar, essa obra está superfaturada, ah, lógico, isso pode passar para o mecanismo de controle, tribunal de contas, sei lá o que, estadual, TCE, TCU, sei lá o que, mas só o engenheiro vereador, de cara ele já poderia criticar, fiscalizar essa obra, sem chegar ao ponto de executar, e deixar a população com essa dúvida, entenderam o que eu quero dizer? Então essa é a importância, hoje eu lancei até uma figurinha, uma campanha engenheiro, vota engenheiro, quem foi engenheiro, estiver me assistindo, eu tenho uma quantidade grande de amigos e amigas, profissionais da engenharia, da nossa classe profissional, vamos eleger um vereadores para Manaus, uma bancada, dois, três, quatro, se possível, modalidades diferentes, especialidades diferentes, o colega agora aqui falou da área da pesca, eu tenho um amigo, candidato a vereador, engenheiro de pesca, com certeza poderia atuar, na questão que o amigo falou aqui, sobre o terminal pesqueiro, eu sou engenheiro civil, sou engenheiro eletricista, sou engenheiro de segurança do trabalho, tenho mestrado na área de pavimentação, na parte de geotecnia, com certeza nas questões de infraestrutura, de obras, de geração de energia, de pavimentação da nossa cidade, e eu vou ter condição de dar um olhar, um posicionamento técnico, naquelas questões que a prefeitura vem fazendo, cobrar o prefeito, um embasamento técnico, bom, vamos lá, vamos prosseguir nas mensagens, nós já estamos atingindo quase os nossos 30 minutos, e eu acho que eu já falei até demais, meu amigo Eclides, muito obrigado pela pergunta, novamente, certo? Mirelle Braga está com a gente, meu amigo Clivaldo também, muito obrigado pela pergunta, sobre a parada de ônibus, Loura Gadelha está com a gente, Elton Cardoso também, Clivaldo novamente aqui, respondendo, ótimo resumo, obrigado pela explicação, Major Fábio, muito obrigado, muito pertinente a sua pergunta, eu espero ter sido o mais claro possível, assim, até estendi um pouquinho mais, meu amigo Major Cuva aqui, falando que está indo para João Pessoa, parabéns, excelente cidade, já morei lá, meu pai quando saiu do INE, foi para João Pessoa também, bom, meus amigos e amigas, eu gosto de fazer minhas lives de, no máximo 30 minutos, para não ficar um negócio enfadonho, cansativo, e eu vou fazer agora os encerramentos aqui, o Carlos Gato está com a gente, o Figueiredo também, o Tenente Figueiredo, o Tenente Figueiredo sabe do que eu estou falando, trabalhou na sessão de licitações lá do grupamento, não trabalhou, Figueiredo, uma época lá, tu não era da Salk, como oficial da, da entendência, você sabe bem do que eu estou falando, bom pessoal, muito obrigado pela participação, a gente vai, encerrando por aqui, e eu prometo que até a campanha, essa foi a live de número 82, até o final das eleições, eu vou chegar no mínimo a 100 lives, no mínimo a 100 lives, beleza pessoal, Figueiredo, um abraço para você, está acompanhando a gente aqui, Clivaldo também, Euclides também, todo mundo que acompanhou, até a próxima, fique com Deus, um bom prosseguimento de semana, vamos lá, prosseguir a nossa luta, tamo junto, um abraço a todos, boa noite, Selvam! Tchau, 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 Obrigado.